Qual foi que eu achei aqui? Tá vendo aí? Uma abobrinha. Oxi, uma abóbora. Uma abóborazinha. Que abóbora, rapaz. Dá pra tirar ela, né? Dá pra tirar ela, né? Tá amarela. Eu vou tirar. Tá virando ouro já. Pra não levar, né? É, vamos levar hoje, né? Tá com tala amarela já, ó. Aí, vai, compara aí com a faca, né? Com a mãe dela. Pra só ver. Tá vendo, né? Deixa eu me afastar um pouquinho. Rapaz, que abóbora. Aqui é doce, essa abóbora. É, já vem doce de abóbora dentro dela. É, assim mesmo, é doce. Mas dá certo não. Por quê? Fica sem que não botou certo. Agora aí. Mas, rapaz, ó. Mal de não trazer o machado, né, bicho? Eita, era mesmo, ó. Era só uma... Abrir um dente no machado. Ó, gente. Agora tem que botar a força aí, né? É pesado muito mesmo, ó. Tá vendo aí? Espinha. Eixo, quase que derrubou a abóbora. Maneirinha. Se derrubar... Pesa uns 20 quilos. E esse pote aí, pai? Tem o quê? Água dentro, né? Água, vou olhar pra roça. Vou olhar pra roça. E saquinha eu vou cozinhar ela pra comer com um toicinho de coco. Cozinha de uma vez só, né? Só dá pra uma pessoa, né? É, também não tem condições de dar pra mais gente, né? Bota ela aí, pai, vamos tirar o covo ali pro pessoal. Tinha mesmo, tirar o covo. Quando vinha, eu levo ela. Ah. Ajetou? Bata não, é que ela vai rachar. Não, nada. Será? Não, quando ela já tava... Tinha meia tarefa de terra enxuta ao redor da brova. Pia, tá vendo aí? Tem que contratar um trator pra arar. Meia tarefa de terra seca. Vamos lá. Rapaz, tô com dor no meu pé, ó. Desmiti, desmiti. Desmiti meu pé. Ó, os pés de mamãe, como é que tá bonitinho, tá bom? Olha aquele ali, ó, o tanto que tem. Ah, aquele ali é mais pequeno, aquele é maior. Eu vou tirar esse galho aqui outra hora pra plantar esse galho. É, pra estar na frente do galho não dá pra ver, não. Aquele galho que só tem uma mão, né? É, mas aí vai... Pia, o tanto que tem aqui, véi. Tem um monte de bagaceiro de mamão. Tem um galhozinho aqui que dá pra plantar, ó. Um monte de mão. Senta aqui com a sombra pra cara. Eu vou limpar aqui outra hora e botar um banco aqui, ó. É banco pro cara dar uma pescada boa. Sim, mas já aprovando tal, ó. Pai, tenha cuidado, viu que tem um chão aí na frente. Ah, caiu, ó. Poxa, espiê. Tem uma abóbora pendurada aqui. Tinha outra. Não era essa. Caiu ali, ó. Pudê, se tu. Aí, foi. Espiê, pai. Tem uma abóbora pendurada. Bota a mão ali embaixo, pai. Aqui embaixo. Deixa eu ir a outra aqui, ó. Espera aqui, ó. Ó, pai, observe. Tô levitando uma abóbora. Aqui, ó. Pede coquinho, não tá lindo, né? Ah, não tem coquinho, será? Coquinho aí fica quebra na cabeça, né? Não dá tecco. Isso aí eu quebro com tecco. Eu dou tecco, tá. Acaba a bolinha, né? Ó, rapaz, foi embora o que é? Uma etérea aí, você tá vendo? Espera aí, senhor. Bem compridão. É uma tracelha. Pô, filma, já uma coisa cresceu, não foi? Foi. Tira. Essa barra deve estar sangrando. Deixa ela aí pra não morder o pessoal. Eu nunca vi essa água ali assim. Ó. Rapaz, o que é isso, pai? Não se esconda. Mãos ao alto. Tá vendo aí que perigo. Mordeu o pessoal. Tá vendo? Vou te indicando esses paiol mesmo. Foi aqui, bicho? Foi, ó. Ficou grandona, Fê. Foi, ó. Maravilha, gente. Que maravilha. Cabe a planta aí, ó. A pessoa quer espancar a cana, fazer um caldo, né? E rapidão, só vem aqui e tira, né? Vamos embora pra casa beira. Tô gostando da vizinhança, não. A barra não se importa com a gente. É, não se importa muito, não, meu. Pode dizer que ela não fica nem brava, né? Você vai ter um medo da porta, tá? A barra aí, ó. Olha. Onde é que tem a barra aqui? O que, Mô? Onde é que tem a barra aqui? Já avançado, né? Oi? Ah, avançado. Tá vendo, velho, hein? Agora eu vou tirar as meias pra eu ir ter o corpo. Já bota. Essas meias muito arrachadas, Pai. Tem como não. Pô está indo prendendo a circulação, né, Moise? É, pô. É, né? Olha. Um arroz desse. Acabou o elástico dela, ó. Ela encabou, ó, pô. É, mal de meia-véia, né? Se der, você tá aqui, não tá do mesmo jeito. Não, você tá aí, tá pior. Suja, bicho. Não é? Como é que suja dentro da bota, né? Caltera. A caça ralas bota sem meia agora. Não, tá aí, né? Puxa, aí eu vou entrar descalço, Pai. Entra em não descalço, Pai. Você pode pisar num caramujo, aí é perigoso. Rapaz, eu vou pisando de maneiro, senhores da fé. Rapaz, se pisando num caramujo é um corte tapê, rapaz. Você diz caramujo, diz camarujo. Isso é um perigo. Cortar ali. Vamos ver se tem peixe, né? É ali, Moise, aí parece, né? Tem uma sombra meio escura ali. É, tô vendo uma sombra meio escura. Cuidado aí, mano. Pode ter camarujo. Eles tem aquela dentro deles, né? Que é amolado. Tá uma montina mesmo. Aqui o povo até sumiu. O capim. Capim da pega, rapaz. Isso aqui era bom o cara criar aqueles peixe boi, né, Pai? É. Eles comiam o capim. Diz aí. Era aqui, não era? Era aí. Tá aí? É, acho que é mais pra aí, mano. Tá vendo aí? Tem pra ninguém, rapaz, esse corvinho. E aí? Tem peixe ou não tem? Faltou um, ó. Faltou um, bicho. O primeiro. Eu acho que alguém veio e tirou, né? Não, acho que não. Será, rapaz? Mas com a ração que você acabou. A ração tá cheia aí ainda, rapaz. Cheia de quê? Cheia de ração, ó. Aí. Tá uma casca. Mas esse casca aqui é gostoso. Não é jeito não, né, aqui. Oi? Isso que vai dar pra cima, né? É, vamos lá dar pra cima e a gente volta depois. A gente tá ajeitado, ó, ó. Ah, tá vendo aí? Porcaria. Gente, hoje nós. Hoje vai ser só abóbora mesmo. Semana mesma vai ficar alta mesmo. Vai ser só abóbora mesmo. Aí, pega uma feita que faz meio com abóbora. A gente tem que comer abóbora com língua, né? Tem uma bucha lá que não para de balançar, não. Tem aquela bucha relógio. Tem um ponto aí. Ah. Tá conto segundo. Já em cima, né, pai? Já vem com abóbora ali, ó. Pesada, viu, gente? Tá pesada. Olha aí, pai, que abóbora, né? É, olha. Me sobe toda doce. Faz da cor doce. Eita, teu besouro deu um rasante aqui. Vem brindar. Ó. Ficou branco por baixo, ó. Faltou tinta, não foi? Aqui tá tostada do sol, ó. É pesada, viu? Pesa uns dois gramas ou mais. Mas foi uma maravilha. Só essa aí já valeu a pena. Aquele pé se criou por ele mesmo lá. Não plantei não. Com a ramada do ano passado, ele foi se criando. Algumas delas, é, pro bar, eu acho. Eu acho que foi o tempo que choveu bastante a guerra na região. Apodreceu. Ela não segura bem, não. Ela fica caindo. Mas é isso aí, né, pai? É. Até mais. Tchau, gente. Até o próximo vídeo.